Pessoal bom dia, a gente vai ajeitar aqui a câmera A gente vai estar dando continuidade ao nosso sistema de ACL Vamos dar uma olhada aqui no que a gente fez ontem Ontem a gente criou todas as migrations da nossa ACL Nós criamos também os relacionamentos da nossa ACL Tanto relacionamento de usuário com roles, de roles com usuário e permissions E relacionamento de permissions, criamos models também Criamos as validações aqui de cada um E é isso Hoje a gente vai precisar criar algumas coisas aqui Então vamos lá A gente precisa criar A gente precisa criar Primeiro, no nosso boot A gente vai precisar criar Nosso provider alph A gente vai precisar criar Umas validações baseadas no nosso gate E aí a gente vai fazer o seguinte Esse gate aqui Ele não é o gate aconselhável Aconselhável para poder usar A gente vai utilizar o gate do contrato Então a gente tem que mudar esse cara aqui A gente vai ter que dar um user A gente vai dar um user Na verdade Na verdade Vamos retirar esse cara aqui E vamos chamar ele aqui Gate E aí Deixa eu só Para a gente poder entender A gente vai tratar esse daqui O contract E a gente vai chamar esse gate aqui E aí o que a gente vai fazer aqui Primeiro A gente vai dar um try-cat A gente vai dar um try-cat E vamos criar o nosso cat aqui O nosso exception Beleza O que a gente vai fazer aqui O que a gente precisa fazer A gente precisa Assim que o sistema Estartar A gente precisa Perguntar para o sistema Olha só Fica verificando aí Toda habilidade Toda permissão Que o usuário X Que ele tenha Em qualquer tipo de momento no sistema Você estarta esse cara Você bota ele numa lista Então se ele tiver essa permissão Em qualquer momento que eu chamar As validações de permissão Ele vai conseguir acessar essas permissões Se ele tiver autorização Se ele não tiver autorização Eu vou dar um Um não autorizado para ele Tá Então a gente precisa chamar Aqui dentro do gate Um cara chamado Primeiro Primeiro eu preciso ter um super admin Dentro do sistema Então eu preciso chamar O before Por quê? Porque o before Ele vai ignorar Ele vai ignorar a CL E ele vai passar por todo Ele vai passar Ele vai passar pela CL Como se ela não existisse Então eu preciso criar um super admin Eu preciso criar um super usuário Para isso acontecer Para esse cara conseguir fazer Qualquer coisa no sistema Se eu precisar Tá Então a gente chama ele de super admin Então vamos lá Eu vou passar aqui uma função de callback Tá O que eu vou chamar aqui dentro desse cara Dentro desse cara Eu vou empurrar um user Que necessariamente vai ser o usuário Que está logado E esse carinha aqui A gente importa ele Que é o nosso próprio user mesmo Tá Beleza Chamei esse carinha aqui O que mais eu preciso fazer Eu preciso Aqui dentro agora Verificar O que eu vou verificar aqui O que eu vou verificar Eu vou verificar Se esse usuário Se esse user Tá Ele tem essa permissão Eu vou dar um true Eu vou dar um return true Certo Então por enquanto A gente vai deixar assim Tá Porque a gente vai precisar fazer Essa função lá dentro Do módulo de usuário Então a gente vai deixar assim Tá Então Seguinte Vamos lá criar Essa permissão Dentro do módulo No módulo de usuários Para a gente poder entender Como que isso vai ser feito Tá ok Então vamos lá Essa permissão A gente precisa A gente precisa Criar A gente precisa mostrar Uma lista De todas as funções Que esse usuário tem E por que? Porque essas funções Elas vão passar Por essa função before Se esse usuário Tiver essa permissão Ela vai retornar true Entendeu? Então como é que a gente faz isso? A gente vai lá dentro do usuário A gente vai criar aqui Um cara chamado aqui Vamos criar um outro Annotation aqui A gente vai criar um cara chamado CL Functions Tá Essa primeira função O que ela vai ser? Nós vamos ter duas funções Uma que eu vou pegar Todas as permissões Vou filtrar E vou trazer As roles dessas funções Então eu vou Estanciar aqui Uma função pública Que vai se chamar Por exemplo Has permissions Tá E Ela vai se chamar Has permissions Por que? Porque eu vou querer Saber baseado na permissão Na permissão Eu vou querer saber Quais são as roles Dessa permissão Certo? Então o que eu vou fazer aqui Eu vou dar um Dis E aí eu vou chamar A minha função Que eu Que eu vou executar Ela aqui A próxima função Aqui agora Que vai ser realmente A minha Has roles Has when roles Que são as funções Que meu usuário tem Tá Então eu vou criar aqui A minha Has any roles Tá Ela vai Ela vai pedir Aqui O roles Tá E o que eu vou O que eu vou fazer aqui Eu vou dar Um if E eu vou E eu vou dizer aqui Se For um array Se esse Se esse role Tá For um array Se esse role Aqui For um array Tá O que eu vou fazer Ou Ele for um objeto Ou ele for um objeto Ele vai entrar aqui Certo? Ele vai entrar nesse if Se ele for um array Ou for um objeto Ele vai entrar nesse if E aí eu dou um return Tá Eu dou um return E eu digo aqui Roles E aí eu tenho um cara Chamado Intersect Tá Esse cara O que ele faz Ele pega todas as funções Todas as funções Relacionadas A essas roles E ele me traz só as que eu tenho permissão Tá Então vamos lá A gente vai chamar essa função Chamada intersect 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 E vamos passar O dis Roles Então assim Nesse momento O que eu tô fazendo? Eu tô passando o dis Roles Certo? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô falando Pega pra mim E vou trazer o count disso Porque eu vou saber a quantidade O que eu tô falando aqui? Pega todas as funções Todas as roles Tá Que intersecta Tá Que é uma interseção Junto com as funções Do usuário Como eu tô chamando o dis Aqui Eu tô chamando a classe usuário Como eu tô dentro do modo usuário Entendeu? Beleza E aí ele vai trazer o count disso Tá É Beleza Se não for Nenhum array E nenhum objeto O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um outro return Tá E vou chamar aqui o dis O dis roles Tá E aqui ó Eu vou trazer uma outra função Chamada contains Essa função chamada contains O que ela faz? Ela verifica se dentro De uma cláusula Que a gente passar Que é por exemplo Dentro de name Eu tenho roles aqui Tá Então assim Ela vai verificar O que ela vai fazer? Ela vai verificar Dentro desse names aqui Eu tenho essas roles Que eu tô Que eu tô Que eu tô Que eu tô Injetando aqui dentro Do meu any roles Ó Então se Se dentro das minhas roles Do meu usuário Eu tenho Alguma role Que tá entrando aqui ó Que que ele vai fazer? Ele vai retornar pra mim Essa lista Certo? Beleza E aí A minha função any role Tá ok E aí o que eu vou fazer aqui agora? Que eu tenho minha função any role Eu vou Eu vou trazer O meu dis As any roles Tá Passando O meu permissions O meu permission roles Tá Que são minhas permissões Entendeu? Com isso eu consigo Com isso eu consigo Eu consigo Trazer Daqui A minha lista de roles Tá Baseado Nas minhas permissões Aqui Tá Então se eu Se as minhas permissões Tiverem essas roles Se as minhas roles Tiverem essas permissões Ela vai trazer pra mim aqui Uma lista Pra dentro Dessa função aqui E vai jogar pra mim aqui Ó Tá Vai jogar pra mim aqui E aí fica fácil De eu trabalhar Tá bom? Beleza E aí Uma outra coisa aqui Ó Agora o que eu vou fazer Dentro do meu Dentro do meu Do meu provider Eu vou Dar um return aqui Na verdade Eu vou dar um user Vou chamar a minha função Has any roles Tá E vou chamar Primeiro Eu vou ignorar A mesa CL Então se eu chamar aqui Administrator É o usuário Que eu quero ignorar Então O Administrator Administrator Tá O Administrator É o cara Que eu quero ignorar Por que eu quero ignorar Esse cara? Porque dentro dos meus Dentro das minhas seeds Eu já crio O usuário Administrador Aqui Na verdade Eu não crio Mas eu vou criar ele aqui Agora Eu vou criar o meu Administrator Aqui Ó Por que? Porque eu quero Já instanciar Esse cara Tá Então eu tenho O meu Administrator Aqui Ó Tá Então beleza Eu tô Eu vou pegar O first name Aqui Desse carinha Aqui O roles Aqui Tá Na verdade Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar aqui Ó Admin Admin Tá Eu vou botar uma senha Aqui Admin Tá Eu tenho meu cara Aqui ó Meu Administrator Mas eu também preciso ter Instanciado É As minhas roles Então assim Eu preciso criar uma role Não só o usuário Mas eu preciso também criar uma role Certo? Então o que eu vou fazer aqui ó Eu vou duplicar esse cara aqui ó Eu vou chamar de role start Tá? Eu vou startar também as minhas roles Aqui dentro do seed Tá? Então eu vou chamar de role start Vou ter que vim aqui Vou ter que duplicar esse cara aqui ó E as minhas roles vão ser primeiro Porque primeiro eu preciso criar minhas roles Pra depois criar os meus usuários Beleza Eu vou chamar de role start Tá aqui já Tá? E eu vou vir aqui ó Vou apagar esse carinha aqui E aqui ó De vez eu De vez eu Eu chamar de De user Eu vou chamar de role Tá? Vou apagar esse carinha aqui E eu vou instanciar ela Diretamente aqui Eu vou importar ela diretamente aqui Tá? É isso E é isso Deixa eu dar uma olhada aqui Beleza Meu role O que que esse carinha aqui tem? Eu vou lá dentro do meu role Vou pegar todos esses carinhas aqui E eu vou colar ele aqui ó Tá? E eu vou vir aqui E eu vou Ajeitar aqui Alinhar aqui o meu O meu pronto Beleza O que que esse cara é? Administrator Ele é o meu administrator Tá? A descrição aqui é o super admin Tá? Ele é o super admin O meu grupo Aqui A gente pode botar um grupo de É um grupo interno Ou administrativo Tá? O meu tipo O meu tipo de O meu tipo de De função A gente pode colocar aqui Que é uma função Lembra que tem dois tipos de grupos Tem setores e função A gente pode chamar de função aqui E aí Quando eu crio esse cara aqui Depois que eu criar ele Eu vou criar o meu usuário E aí o meu usuário Eu posso falar pra ele ó Que ele vai ser Eu posso vir aqui Simplesmente Sincronizar o meu roles Tá? Sincronizar o meu roles Com o role que eu acabei de criar lá Então aqui eu passo um true Tá? E aqui eu vou dizer Que o meu administrador aqui Esse cara aqui Que é o primeiro que tá sendo criado É o id1 aqui Por que? Eu vou tá sincronizando esse meu usuário Essa role Tá? Beleza Então agora eu tenho um super admin Vamos rodar ele Vamos rodar ele aqui Vamos apagar isso aqui Vamos rodar as nossas As nossas migrations Nossas migrations Pra gente poder entender O que que tá acontecendo Tá? Beleza É Antes de tudo O que que a gente vai fazer? A gente deu permissão aqui Pro administrator Certo? E aí o que que a gente faz? Se esse cara Se o has any roles Tiver o administrador O que que vai acontecer? Ele vai dar um return true E ele vai passar pela nossa segurança aqui Por que? Porque ele é o administrator Ele é o super admin Vai passar direto Tá? E aí O que que a gente faz aqui? Agora a gente precisa ter Uma lista de permissões Por que? Pra gente poder validar Cada permissão Se ela pertence a esse usuário Se esse usuário Dentro das roles desse usuário Tiver Alguma permissão Que esteja engajada Dentro dessa Se alguma role dele Se alguma função Tiver engajada Dentro de alguma permissão Dentro da permissão Que ele está tentando acessar Tanto Tanto faz Se for Uma criação de usuário Uma criação de empresa Um critical que é ali Uma criação Uma edição Uma deleção Ou se ele estiver tentando Acessar alguma rota Se ele estiver tentando Acessar Por exemplo Uma lista Se a função dele Se dentro da função dele Tiver as permissões Referentes Ele vai conseguir entrar Senão Ele vai receber Um não autorizado Tá O que a gente faz A gente precisa De ter essa lista De permissões Certo Então a gente vai chamar Um mod de permissões E a gente vai chamar Um cara aqui Chamado which Tá Que é pra poder trazer As roles Dessas funções Beleza Eu trouxe esse cara E aí eu vou dar um get No final aqui Pra poder realmente trazer As minhas permissões Juntamente com as minhas roles Tá Então o que eu vou fazer Aqui agora Eu vou dar um for each E aí dentro desse for each Eu vou chamar Minhas permissões Vou dar um has Permission Tá E aqui dentro desse for each Aqui ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um outro gate Tá E agora eu vou chamar Minha função define Tá E a minha função define O que eu vou fazer É a minha função define Ela recebe Ela recebe dois parâmetros Ela recebe o nome Da minha permissão E ela recebe Uma função de callback Pra eu poder verificar Tá Então eu vou Eu vou passar o nome Da minha habilidade ali Que no gate ali Nas ACLs ali Do larval No gate Eles tratam como habilidade Eu vou passar a minha habilidade E vou passar uma função de callback Verificando se eu tenho essa habilidade Então vamos lá Como é que eu vou pegar essa habilidade Eu vou vir aqui ó Como eu vou fazer tudo baseado em permissão Eu vou pegar a minha permission E vou passar o meu name E aqui eu vou passar uma função de callback Tá Aqui dentro da minha função de callback O que eu preciso passar Eu preciso passar o meu user também Igual eu passei ele em cima Tá Por que? Porque eu preciso verificar esse user Certo? Beleza É Eu vou dar um start aqui E Uma outra coisa O que eu preciso passar pra dentro dessa função Pra dentro dessa função Pra eu verificar Eu preciso dar um user aqui E passar A minha permissão Por que? Porque eu preciso verificar lá dentro A minha permissão Certo? Então aqui dentro O que eu vou fazer? Eu vou dar um return E eu vou dar aqui ó O meu user Has permission E aí Eu não tenho aquela função lá Do has permission Então Eu vou dar um user has permission E eu vou passar a minha permissão Eu vou passar o meu permission O que que ele tá fazendo aqui? Ele vai lá dentro do meu has permission Vai verificar essa permissão Tá Vai verificar essa permissão E aí O define O que ele faz? Ele verifica Se essa permissão aqui É baseada Nessa permissão aqui Que a gente tá verificando Se essa permissão Tiver aqui dentro Ele vai passar Ele vai permitir o acesso Se não Toda vez que a gente Validar isso dentro do sistema Ele vai gerar um erro Tá Então beleza A gente acabou de fazer O nosso CL aqui Eu crio um trycatch Porque Por exemplo Se eu não tiver E eu não preciso nem passar nada Nesse trycatch aqui Tá Porque por exemplo Se eu não tiver o meu model Por exemplo De permission A minha tabela Ele vai gerar um erro Na hora de eu De eu dar o nosso PHP artisan Migration E aí eu vou dar um fresh Que eu preciso dar um refresh Nas tabelas lá Porque elas já estão criadas E eu vou dar um PHP artisan migration Fresh Seed E vou rodar os nossos seeds E aí ele gerou um erro Provavelmente Deixa eu descobrir qual foi o erro Permissão Eu não tenho permissão De acessar o log Tá Então vamos lá Ele está dando permissão De log lá Então vamos dar um chmod Recursivo 777 E a gente já tinha feito isso Para o nosso storage Para o nosso bootstrap E para o nosso public Eu não tenho autorização Porque eu não estou com sudo E aí eu vou passar aqui O meu sudo Beleza E aí se a gente der aqui de novo O PHP artisan A gente tem de novo Um problema de E agora sim A gente tem um problema Na nossa tabela permission Roles Roles Start Dots Existe Por que que esse cara Que gerou isso Porque eu criei Um seed Para poder trabalhar Aqui dentro do sistema Para ele poder criar Um role Para mim Mas eu não fiz Uma coisa muito importante Como esse seed Aqui é baseado Nesse cara Aqui Esse seed Ele é baseado No classmap Do autoload Então se eu não Se eu não Atualizar o meu autoload Dizer que Agora eu tenho um seed novo Ali dentro desse cara Ele não atualiza As minhas classes Ele não atualiza O que está dentro Do database Seeds ali Tá Então eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que vir aqui Vou limpar isso aqui E eu tenho que dar um Composer Dump Autoload Tá Então vamos lá Agora eu posso fazer Realmente o meu PHP Artes Migrate Fresh E depois rodando os seeds Tá Beleza Foi lá Criou Se a gente for Na banco de dados Aqui A gente vai ver Que criou Esses carinhas aqui Certo Vamos no banco Aqui do nosso Larva do zero E aí se a gente ver Aqui ó Ele criou O nosso role aqui Tá E ele também criou O nosso user Admin Que a gente criou aqui Foi o cara O primeiro carinha aqui Tá Beleza A gente tem Agora a gente tem Esse cara A gente tem O nosso user start Tá A gente tem As nossas permissões No boot aqui Tá ok Então já tá tudo certinho A gente tem O nosso As nossas funções aqui De ACL Tá Tudo bonitinho O que a gente precisa agora A gente precisa começar A implementar Esses caras Então Qual é a melhor forma De implementar Esse cara Por exemplo Eu vou dar um exemplo Pra vocês aqui Tá Vamos dizer Aqui no nosso banco Aqui ó O meu usuário Administrador O meu usuário Admin Eu vou chamar ele De admin Admin Sem admin Então eu vou Logar com ele O meu usuário Admin Ele tem permissão Pra poder passar Por tudo Só que o usuário Que eu tô logado Agora no momento Aqui ó Ele não tem Essa permissão O que que eu vou fazer Eu vou E as permissões Eu dou elas aqui Tanto no Role's Permissions Quanto no Role's User Tá Então eu dou ela Em dois lugares Aqui Aqui eu só dei permissão Por enquanto Pro Role ID Role User Aqui Tá Como é que eu vou fazer isso Como é que eu vou dizer Pro meu Pra onde eu tô querendo acessar Pro que eu tô querendo fazer Pro que eu tô querendo executar Que a minha permissão Tem que existir ou não Tá Então vamos lá Vamos pro nosso código lá Então por exemplo Eu tô na minha tela Principal aqui Se eu quiser acessar A minha tela De lista de usuários Eu preciso ter permissão Pra ela Certo Tá Se eu não Aí o que eu posso fazer Aqui ó Eu posso vir aqui Isso é um dos jeitos de fazer Tá Depois eu vou mostrar O melhor jeito de fazer Tá Eu posso vir aqui Diretamente aqui ó No meu No meu User No meu User Controle aqui ó Eu vou adicionar aqui Eu vou Eu vou dar um User aqui No nosso Gate Tá E é assim que a gente tem que chamar o Gate Tá Fora lá da Da classe Do Alt Service Provider A gente tem que chamar o Gate assim Tá E aqui dentro da minha lista de usuários Eu posso fazer o seguinte aqui ó Eu posso dizer aqui ó Se Gate Se Gate Eita Nossa Se Gate Se Gate Denies Se Gate denies Se esse cara Não tiver autorização Ou Se Gate Allows Se Gate denies Ou Se Gate Allows E aí o que que eu passo aqui Eu passo O nome Da minha permissão Certo Então como que eu sei o nome da minha permissão Se eu tô dentro da minha rota Simplesmente eu pego o nome da rota Então eu posso pegar a minha permissão Assim ó Request Pego a minha rota Certo E eu pego O meu GetName Pronto Então se esse cara aqui Tem permissão Show Tá Ele vai vir aqui ó Vou dar um DD aqui Vocês vão ver que eles tem permissão É É Entrou Tá Se ele não tem permissão O que que vai acontecer com ele É Ele vai tá fora Tá Sem permissão Ó Sem Per Sem permissão Então vamos lá Tá Vamos tentar entrar agora na nossa lista de usuários Ó Ele entrou Esse Esse carinha entrou aqui Tá Esse cara tem permissão de entrar Ele não tem permissão de entrar Deixa eu só verificar aqui Lista de Ah sim É Esse carinha Ele não tem permissão de entrar Vamos dar só uma olhada aqui no nosso Ele não deveria ter entrado Porque ele não tem permissão né User permission Define roles Tá certo Do lado aqui ó Vamos Vamos pegar Esse cara aqui que tá autenticado Vamos pegar aqui O nosso User E vamos pegar Nossos roles aqui desse user Vamos verificar Que Que role ele tem Tá Na verdade Na verdade ele tá com role de administrador Assim Por que? Porque eu tava logado Realmente ele tem permissão Tá Por que? Porque eu tava logado nesse carinha aqui ó Ó Eu tava logado no carinha De ID 1 Tá E aí como eu criei Como o administrador passou a ser o ID 1 O primeiro usuário Ele assumiu esse carinha aqui ó Ele logou baseado nesse cara aqui Tá Vamos sair aqui E vamos voltar no user aqui ó Beleza Então agora sim Ele não pode ter permissão Tá Vamos descomentar aqui E agora sim ó Ele não pode ter permissão E ele vai mostrar Que eu sou usuário Que eu não tenho Que eu não tenho nenhuma role cadastrada Tá Então vamos lá Vou tentar entrar aqui E ele vai falar ó Sem permissão E aí ó Se eu pegar aqui ó E mostrar o mesmo cara aqui Vocês vão ver que eu não tenho nenhuma role cadastrada aqui ó No momento ó Ó Se eu atualizar aqui ó Vocês vão ver que eu não tenho nenhuma role cadastrada Tá E aí ó Vamos lá Vamos botar manual aqui ó Vamos fazer o seguinte aqui ó É Eu vou cadastrar mais uma role Tá Vamos cadastrar ela sempre via seed Por que? Pra gente evitar trabalho De ficar recadastrando toda vez as coisas E aí a gente vem aqui ó Vamos cadastrar mais um cara aqui ó Vamos cadastrar agora É Um usuário nível 1 Um usuário N1 Tá Vamos cadastrar um usuário N1 aqui E esse cara aqui ó Eu vou chamar ele de De user N1 Tá Então beleza Ele é o user N1 Ele é interno E ele também a função Tá E vamos cadastrar aqui também Tá É Uma Vamos cadastrar aqui também Um departamento Departamento 1 Ele vai ser o departamento de suporte Tá Ele vai ser o departamento de suporte Pronto Então eu cadastrei Então eu cadastrei E aqui ó Vai ser departamento Tá Então aqui Tanto eu cadastrei duas funções aqui E cadastrei um departamento Depois a gente vai entender como é que funciona o departamento Tá Eu cadastrei esses caras aqui Quer dizer Eu vou cadastrar ainda quando eu rodar o A migration lá E o seed Tá Eu cadastrei esses caras aqui É Como que eu faço Pra poder dizer que Que o meu usuário agora São esses caras aqui Eu vou dizer que Por exemplo O usuário que eu tô logado lá agora Que é o user1 Tá Que é esse primeiro cara aqui ó Eu vou dizer que ele é Ó Por exemplo Eu vou copiar aqui do roles aqui ó Ó Eu vou dizer que ele é Por exemplo Eu vou dizer que ele é role2 Que é o Que é o usuário Que a gente acabou de criar aqui ó Usuário N1 Tá E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou criar Pra melhorar mais ainda aqui ó Eu vou criar um usuário N2 Tá Que ele é N2 aqui ó Tá N2 Beleza E aí ó Esse cara é N1 Certo É o usuário N1 E aí eu vou botar aqui Usuário N1 Tá User N1 Esse cara aqui eu vou botar Usuário N1 Botar usuário N1 Tá E eu vou criar aqui também ó Usuário N2 E aí eu vou botar aqui ó User N2 Aqui eu vou botar User N2 Aqui N2 Aqui N2 E aqui N1 User N1 É isso É isso Tá É O N2 E aqui ó Eu não vou nem criar esse usuário 3 aqui Só vou criar esse 2 aqui Só pra vocês entenderem aqui ó Eu vou copiar daqui E aí aqui eu vou chamar o usuário N2 E eu vou dizer que esse N2 Ele é tanto 3 Quanto 4 Tanto a função 3 Quanto a função 4 O que que é isso? Ó Tanto a função 3 Que é o usuário N2 Quanto ele também É do 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 Departamento suporte Tá Então ele vai pegar Tanto permissões do Do usuário N2 Quanto permissões do usuário suporte Tá Beleza Então É Eu vou rodar isso aqui Ah uma outra coisa Eu já estou vinculando aqui Tá Então vamos rodar esse cara aqui ó Beleza Vamos lá no banco lá Vamos ver se tudo está funcionando certinho Então eu cadastrei meus roles aqui Tá Eu cadastrei É Os meus usuários aqui ó Ó O meu usuário 2 é N1 Ó N1 O meu O meu N2 aqui Minha role N2 É pertence ao usuário N2 Tá E a minha role suporte pertence ao usuário N2 Então o usuário N2 tem 2 roles Tá Eu não tenho nenhuma Nenhuma permissão aqui vinculada ainda Tá Como que eu faço isso Se eu não criar nenhuma permissão vinculada O que que acontece É A minha A minha rota Vocês viram que eu tenho uma rota né E aí vamos facilitar pra vocês entenderem o que que está acontecendo Eu tenho uma rota aqui ó Eu não tenho permissão E aí ó Vamos chamar aqui o nome da minha rota aqui ó Pra vocês verem aqui Como eu não tenho permissão Tá Vamos chamar aqui o nome Aqui também eu vou colocar aqui ó O nome da minha rota Tá Então vamos lá Se eu atualizar aqui O que que vai acontecer ó É Primeiro É Eu não tenho permissão Tá Eu não tenho permissão Segundo O nome da minha rota Tá E aqui ó É a minha role O que que é a minha role É o meu N1 Se eu sou N1 Se eu sou N1 Se eu sou N1 Eu só posso entrar Aonde o N1 permitir Certo Só que se eu verificar Se eu verificar Se eu tenho Se eu tenho alguma Alguma role permission aqui ó Eu não tenho Então não adianta Esse usuário 1 Ele não tem permissão nenhuma Porque não tem nenhum Não tem vínculo nenhum de permissão cadastrada no sistema Na verdade não tem nem permissão dentro do sistema Tá Então o que que a gente vai fazer A gente vai A gente vai cadastrar Essa permissão na mão agora Pra vocês entenderem Mas depois a gente vai automatizar isso Tá Logo logo a gente vai automatizar isso Pra gente não precisar Ter que ficar cadastrando permissões na mão Tá Então vamos lá É A gente vai vir aqui no banco ó E a gente vai fazer o seguinte A gente vai cadastrar aqui ó A permissão É De name E aí o que que a gente faz aqui ó A gente pega Essa permissão aqui ó Que a gente tá tentando entrar Que é a lista de usuários A gente vai cadastrar ela na mão Tá Vamos dar a descrição aqui É Lista de usuários Tá Vamos dar um grupo aqui Sei lá É Controle Vamos dar um grupo de controle aqui Um icon aqui A gente não vai utilizar Como a gente não A gente não vai Fazer nada de menu agora Vamos colocar uma coisa aqui Sei lá É Vamos colocar icon mesmo Pronto Menu aqui A gente vai ativar Mas a gente não vai utilizar agora Vamos colocar icon aqui agora também Depois vocês vão entender Por que que eu fiz isso Tá E aí vamos colocar aqui Qualquer Qualquer update Qualquer Pronto Agora eu tô cadastrando Essa permissão A permissão tá cadastrada Só que agora O que que eu vou fazer Eu vou vincular Essa permissão Ao minha role De N1 Tá Então vamos lá Eu vou fazer o seguinte Que eu vou dizer Que o meu N1 Ele agora pode acessar A minha permissão Tá Vou também colocar aqui O meu create at O meu update at Beleza O que que esse cara Vai fazer aqui agora Ele vai poder entrar nessa lista Ó Meu N1 Deixa eu dar uma olhada aqui certinho Tá Tá cadastrado O meu role N1 Tá com a permissão 1 Panel User Index Panel User Index Certo E o meu usuário É o N1 Na verdade O meu usuário Vamos dar uma olhada Nas roles Que eu tenho aqui Deixa eu dar uma olhada O que que aconteceu aqui A role Que eu tenho que permitir É a role De ID 2 Que é a role N1 É de ID 2 Essa role Tá certa aqui A permissão É o painel User Index Tá certo Também Então vamos Atualizar de novo aqui Eu tô dando permissão Pro cara certo Pra permissão Certa Deixa eu ver O que que eu tô Errando aqui Tô dando Uma luz Aqui Então agora Esse carinha aqui Ele tem as permissões Corretas Ele permitiu Deveria ter entrado ali Deixa eu dar uma olhada Só No usuário Usuário 1 Usuário Cadê Usuário 2 Ele tem Usuário 2 Tem permissão De N1 N1 Certo Usuário 1 tem permissão De N1 Certo E aí eu criei O N1 aqui Que é o ID 2 E aí eu vou fazer o seguinte Usuário N1 O role N1 Tem permissão De entrar No painel de usuários Lista de usuários E aí Eu tô tentando Entrar No lista de usuários Aqui Tentando entrar No lista de usuários Deixa eu ver Uma outra coisa Aqui Pode ser que seja No nosso model Dentro do nosso model De user Tá É Vamos lá Vamos dar um DD Na nossas Nossas permissão Roles Aqui E a gente Precisa chamar Deixa eu dar um DD Aqui A gente precisa chamar Esse carinha aqui Pelo menos Tá chamando Esse cara aqui Porque ele vai Interceptar Lá no gate Calma aí Já sei Onde que a gente Vai dar Onde que a gente Vai dar Esse DD Lá no nosso Alf Beleza É O que que tá Acontecendo Aqui Vamos dar um DD Aqui Na nossa Permissão Aqui Que é a permissão Que eu tô tentando Entrar na hora Certo Eu acho Que eu já sei Tá Vamos lá Ele tem que tá chegando Ali Sim Beleza Ele tem que ter Vindo As minhas permissões Aqui Certo Não Ele tá Ele tá parando Aqui Nesse administrator Aqui Por que que ele tá parando Nesse administrator Aqui Eu não sei Deixa eu passar Por aqui Ver se ele vai Agora Realmente Ele tá Realmente Ele não tá vindo Essas permissões Aqui Não tão vindo Deixa eu fazer um teste Aqui São as permissões Que não tão Alguma coisa Nas permissões Ele tá entrando aqui Chegou nas permissões Ele dá um problema Deixa eu ver Se é alguma coisa Nas permissões Aqui O it Dá um Ele tá dando um it Depois tá dando um Vamos entrar dentro Desse carinha Aqui E vamos verificar Se tem alguma coisa Errada Aqui Vamos lá Roles aqui É um blames True Pra dentro de Roles permissions Deixa eu dar uma olhada Aqui dentro Do nosso Media Aqui Ele realmente É um Roles permissions E aí Ah tá Aqui ó Uma letra errada Pessoal Vocês viram O trabalhão Que dá Ó Agora realmente Entrou no nosso teste Lá Tá Então aqui ó Ele tá fazendo certinho Agora Tá Ele entrou no nosso teste Lá É Vamos tirar esse dedo Daqui agora também Porque agora Provavelmente ele já Funcionou lá Tá Então vamos lá A gente vai voltar aqui Pra dentro do nosso controle E vamos E vamos Descomentar esse carinha Aqui ó Então vamos lá Entrou Por quê? Agora ele tem permissão Vocês viram que uma letra errada O que que acontece Deu um trabalhão Pra gente debugar Então ó Esse cara entrou Ele conseguiu entrar na rota Porque ele tem permissão Agora pra essa rota Tá Ele tem a permissão N1 aqui Pra essa rota Tá Então ó Se eu vir aqui Se eu vir aqui E tirar a permissão dele Ele não vai conseguir mais Entrar nessa rota Certo? Então se eu vir aqui ó E disser O Fulano de tal Fulano de tal É Agora O usuário 2 Agora você é Deixa eu voltar aqui Agora você é N2 O N2 ainda não tem permissão De entrar nessa rota Mas eu tô dizendo que ele é N2 agora O que que vai acontecer Com esse cara aqui ó Não tem permissão Ele não entra nessa rota Certo? Voltar ele aqui pra Pra usuário 1 Pra N1 Beleza Ele tem permissão pra essa rota A regra tá de boa A regra tá Tá bonita aqui Tá perfeito Só que a gente não pode Você imagina ter que criar É Um gate Em cada Em cada rota Sua do sistema Você fica pensando Cara Eu vou criar um controle E aí eu vou ter que Todo o controle Eu vou ter que criar um gate Sabe Passando wallows ali E dando permissão Pro cara entrar ou não Cara Isso é inviável Vocês não acham? Então vamos lá Como é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com midware Tá Então aqui ó A gente vai fazer o seguinte A gente vai vir aqui Tá E vamos Criar um midware novo Tá Então aqui ó A gente não tem Nenhum midware baseado No nosso CL O que a gente vai fazer aqui ó A gente vem no nosso A gente dá uma limpada aqui No No nosso Nosso terminal E a gente vem aqui ó PHP Artisan Make Nossa função Pra poder criar qualquer coisa No Laravel E midware Midware E aí Que midware que a gente vai chamar? A gente vai chamar de midware A gente vai chamar esse midware De ACL Permissions A gente vai chamar esse midware De ACL Permissions Tá Por quê? Porque é justamente isso ACL Permissions Tá Então beleza Criamos esse midware A gente vai vir aqui ó Show O que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar esse midware Tá A nossa Aqui A nossa classe de midware aqui E dar um apelido pra ela Tá Então a gente pode chamar aqui de ACL ACL Permissions Tá A gente pode chamar de ACL Permissions Tá E aqui ó A gente vai A gente vai dizer Aonde que tá esse midware Que é o ACL Permissions lá Que a gente acabou de criar O midware E vamos passar a classe aqui Como ele tá dentro da mesma pasta Ele assumiu já aqui o namespace aqui ó Beleza Eu criei a nossa Eu criei a nossa permissão Tá E eu criei E eu coloquei ela no kernel aqui Pra ela botar O que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar esse cara aqui ó Que eu tô Que eu tô trabalhando aqui E passar pra dentro da nossa CL Tá E passar pra dentro da nossa CL Então pessoal Desculpa a interrupção aí Então A gente transportou Aquilo que a gente fez pra cá Pra dentro do nosso midware Só que isso aqui é suficiente? Não é suficiente A gente tirou lá a validação Tá aqui ó Não é suficiente Tá O que a gente tem que fazer aqui ó Dentro das nossas rotas Tá A gente vai trabalhar dentro das nossas rotas aqui agora Dentro das nossas rotas A gente vai A gente vai ter que Informar pras nossas rotas Que Que esse midware Vai passar a funcionar Certo? E aí ó É O que a gente precisa fazer aqui ó Eu tenho uma rota de autenticação aqui ó Tá vendo? Eu tenho uma rota autenticada aqui ó Certo? Vamos conciliar essa rota autenticada com uma rota de midware Por quê? Porque Eu só preciso bloquear acesso Quando eu tenho autenticação Porque eu consigo saber quem é o usuário Certo? Então Nada mais justo A gente vir aqui ó E colocar esse cara aqui junto Com o nosso E a gente pega o apelido que tá lá no kernel Que a gente acabou de dar aqui ó Entendeu? Junto com a nossa CL Eu fazendo isso aqui Já resolve o problema? Já Se eu vir aqui ó E atualizar Ele deu um erro de gate Por quê? Porque o meu Porque o meu gate não tá lá ó Esse carinha aqui que eu falei pra gente distanciar Lembra? Vou passar ele agora pro nosso middle Olha lá E eu vou vir aqui ó Vou dar um user E aí ó Vai funcionar do mesmo jeito Ele vai tá Ele vai tá Na verdade acusando ali que Ele não tá achando o request né Então a gente precisa trabalhar dentro desse cara aqui Tá? Na verdade a gente tem o request aqui ó Dentro do middle Tá? Na verdade a gente tem o request aqui dentro do middle Só que aqui ele tá com outro nome Então o que a gente precisa fazer? Vim aqui ó E trabalhar com 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 esse request aqui Certo? E agora sim ó A gente consegue Bloquear o usuário Baseado no middle Então qualquer tipo de De permissão Que a gente precisa dar agora A gente precisa dar ela Baseada na nossa rota Certo? É Se esse usuário Ele tem permissão de entrar nessa rota Ele vai conseguir Se não Ele não vai conseguir Certo? Então vamos lá É A gente já A gente já tem praticamente aqui ó Se esse cara aqui E aí Agora a gente vai trabalhar Com um 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 Allow A gente vai trabalhar Com um Deny Com um Deny Por que? Porque aqui ó A gente bota aqui ó O bloqueio Sem permissão E aí vamos ver se funcionou Ele tem permissão Certo? Mas se eu vim aqui Por exemplo É Dar Aquela permissão lá Do N2 Que não tem permissão De acessar Aqui ó Do N2 Que não tem permissão De acessar Essa rota Ele vai bloquear Ele vai bloquear Certo? Então beleza Então vamos lá O que que eu preciso fazer aqui ó Eu vou trabalhar com esse cara aqui? Não O que que eu vou fazer? Eu vou criar uma função Pra poder verificar minha permissão Certo? Então eu vou chamar aqui uma function Uma public function E eu vou Eu vou chamar ela de Verify Permission Certo? Então o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar verificando Eu vou estar verificando Se eu tenho acesso a essa rota Se eu tiver acesso Boa Vou passar Se eu não tiver acesso Eu vou bloquear Certo? Esse cara aqui Ele vai receber um request Também vai receber um request Tá? E eu vou fazer o seguinte aqui ó Eu vou chamar ele aqui ó Eu vou instanciar ele aqui Com o meu Diz E aí Meu verify aqui ó Tá? Passando o meu request Certo? Pronto Então se eu vir aqui Eu vou ter a mesma Eu vou ter o mesmo efeito Certo? E aí o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tomar uma ação Se eu não tiver permissão Eu preciso tomar uma ação Eu preciso dizer ó Você não tem acesso a essa rota Volta Cara E eu tô te falando que você não vai conseguir entrar nessa rota Volta o cara pra trás Tá? E Volta o cara pra trás E E mostra uma mensagem pra ele Certo? Só que eu já tenho Eu já tenho os nossos responses Que trabalham com a resposta Lembra que Se a gente partir do PHP Ele vai ter a resposta E se a gente partir do 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 Se a gente partir do PHP A gente vai ter a resposta E se a gente partir do AJAX Ou de uma API Ele também vai ter essa resposta Baseado na CL Agora Tá? Então o que a gente faz aqui ó A gente dá um return Tá? E aqui ó A gente vai gerar um erro E a gente vai chamar aquela classe lá Execute Que passa aqueles parâmetros lá Tá? Então vamos lá ó Ele passa esses parâmetros aqui Certo? Aí lembra que a gente pega O route type Você lembra que a gente tem Aquele cara Que todo formulário A gente coloca ele O route type Que é API Que é web E tal Então A gente vai conseguir Automatizar esse cara também A gente vai precisar Ficar passando Tem que ficar passando Todo formulário Passando o route type Tá? A gente vai conseguir Automatizar ele aqui Então vamos lá É O que a gente vai fazer A gente tem Hoje a gente tem esse route type Tá? Dentro De cada formulário Então ele tá vindo Então a gente já tem o route type Certo? Aqui é o código Que a gente precisa dar Vamos dar um 301 Que é um código Justamente de autorização Vamos dar uma olhada nos códigos aqui ó No nosso HTTP Codes E vamos procurar aqui ó Códigos de status de resposta Tá? Então vamos lá ó Códigos O código entre 300 e 399 Ele provavelmente Ele é de redirecionamento Tá? Por que que eu coloquei o 301? Porque se eu não tenho Se eu não tenho Permissão Nada mais justo É eu redirecionar o cara Para uma área que ele tenha permissão Não é isso? Então ó Se a gente dar uma olhada no 301 aqui ó Movie Ó Tá vendo? Então assim O 301 Ele é um cara bom Para a gente poder tratar Ó Recurso O Recurso Requerido Mudou Entendeu? Então Mas eu acho que tem um outro código aqui Se eu não me engano Que é de permissão Autorização Ó 401 Autorizade Tá? Então vamos mudar aqui pro 401 Tá? Então eu tenho o código 401 Que é de não autorizado Eu tenho uma mensagem aqui E eu já vou colocar ela na mão aqui Vou dizer aqui ó Não autorizado Certo? Meu irmão Você não está autorizado Acabou Acabou Entendeu? A data aqui ó Eu vou dizer Que é null Eu não preciso trabalhar com data aqui E o redirect Eu preciso redirecionar esse cara pra algum lugar Certo? Eu posso redirecionar ele pra tela principal? Posso Mas se eu não tiver permissão A tela principal também Se o meu usuário não tiver acesso ao sistema Eu vou criar um loop Dentro do meu sistema Concorda? Se eu estou querendo acessar esse cara aqui ó Tá? Se eu estou querendo acessar esse cara aqui Deny E E Essa rota aqui ó Name É igual A minha rota principal do sistema Que é o meu Panel main index Tá? E ela é igual a esse cara aqui O que eu preciso fazer? Eu preciso redirecionar Aí sim eu vou ter um redirecionamento Aí eu posso criar uma route aqui ó E aí eu vou redirecionar Pra minha route login Certo? Só que Eu preciso fazer uma coisa antes disso Por que que eu preciso fazer uma coisa antes disso? Porque Se eu redirecionar pro meu login Eu vou criar o loop Então antes de eu fazer isso Eu preciso vir aqui ó Simplesmente E dar o meu Logout no meu usuário E aí eu vou deslogar o meu usuário E redirecionar ele pra minha rota login Certo? Beleza Se não for minha rota login Eu posso dar um else aqui por enquanto Tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui ó Só que eu só vou Eu não vou passar o redirecionamento Tá? Eu não vou passar o redirecionamento Então ele só vai voltar pra trás E falar ó É Você não tem permissão de entrar Tá? Então é isso que eu preciso fazer até agora aqui E aí a gente vai testar isso agora no sistema aqui Tá? Vamos deixar isso aqui aberto por enquanto E aí eu vou fazer o seguinte aqui ó Eu tenho permissão de entrar no sistema Todo mundo tem É É É uma rota que É uma rota que Que é uma rota aberta Provavelmente É uma rota que É A gente não tá verificando Na verdade Essa rota de acesso ao painel Ela deveria ter Bloqueado Bloqueou Realmente ela bloqueou Então vamos lá Eu preciso ter acesso a minha página principal Você viu aqui ó Que o meu Que as minhas permissões Eu tenho permissão aqui ó De acessar o meu usuário aqui ó Mas você viu que eu não tenho permissão de acessar a minha rota principal Então vamos tentar entrar Eu não tenho permissão de acessar o meu painel Minha rota principal O que que ele deveria fazer? Ele deveria me falar que eu não tenho autorização E voltar pra trás Tá? Não vai aparecer ali o erro de De não ter permissão Ou vai Porque a gente precisa tratar esse erro lá no Toast Light A gente precisa criar um Toast Lighting Ele fala Você não tem permissão Mas eu acho que já tá tratado Se não tiver a gente vai tratar isso Vou tentar entrar Eu não tenho permissão Eu tenho que deslogar esse cara E voltar pra trás e falar Ó Você não tem permissão Tá? Ó lá ó Parece que você digitou Parece que você digitou um e-mail que não tá cadastrado Tá Ah sim Eu preciso botar a senha né Um, dois, três, quatro Beleza Então vamos lá ó Vamos tentar Ah tá sim O e-mail que eu tô tentando digitar Ele não tá cadastrado Então vamos botar aqui User 1 User N1 Tá? E aqui User N1 É porque lembra que eu mudei o nome do usuário? Beleza Então ó E a gente precisa também colocar o tempo aqui ó Tá vendo que esse cara tá sem tempo aqui ó Então beleza Vamos tentar acessar A gente conseguiu acessar esse cara Você tá vendo que ele acessou E automaticamente ele me deslogou Mas ele não me redirecionou Vocês perceberam? Ele não me redirecionou Ó Ele não me redirecionou Ele acessou Tá? Mas ele não me jogou pra trás Pra me redirecionar Pessoal É Eu fiz algumas modificações aqui tá? Então eu vou falar pra vocês onde que eu fiz Primeiramente É Lá no módulo também do roles Eu esqueci também Lembra que a gente Lá no permission Deixa a gente esquecer um S aqui Lá no roles Vocês vão ter que também tirar esse S daqui Tá? E aí dentro do nosso web Eu voltei as nossas rotas de autenticação Pra fora do Pra fora do Das rotas de autenticação Pra fora da CL Aqui no error Eu criei um IF Se existir redirect E se O código for 401 Ele vai voltar Ele vai redirecionar o cara Pra rota De login E aí vocês podem criar esse cara aqui também Ou simplesmente Posso fazer uma outra coisa aqui também Eu posso dar um back Posso dar um back Aqui E passando O status O code O erro Troll Beleza Posso dar um back aqui Que aí eu não preciso E aí aqui na CL Eu fiz aquela Aquela Função Lembra? E aqui eu não preciso passar O redirecionamento Tá? Porque aí ele vai voltar Pra rota anterior Ou Ou eu vou passar assim Porque Eu quero forçar Que ele jogue esse cara Pra login Tá? Então vamos lá Então aqui no erro Eu vou deixar também Redirect Beleza Deixar redirect aqui Então Vocês vão implementar isso aqui Tá? E Vão Implementar Esse cara aqui E aí passando daqui A gente precisa continuar aqui Tá? Se ele tentar logar E aí ele vai Ele vai ter Um não permitido Se ele não tiver autorização Na verdade Eu vou tirar a autorização dele aqui Que eu acabei dando aqui Pra poder testar Eu vou tirar a autorização E eu também criei aqui A permissão Painel de controle Tá? Aqui ó Painel de controle main Index Eu criei esse cara aqui Pra dar essa permissão Tá? E Eu criei depois Um vínculo com ele aqui Tá? Eu vou remover esse vínculo aqui Ele não vai ter permissão mais Então ele tem que ser jogado pra fora Se eu tentar logar Se eu tentar logar User N1 User N1 E ele vai jogar esse cara pra fora Beleza Ele joga esse cara pra fora Mas ele não aparece ali O Toast Por quê? Porque dentro do meu Dentro do meu Da minha rota de login Eu não tenho esse Toast Configurado Lembra? Aqui dentro do meu painel Eu tenho esse Toast configurado aqui Tá aqui Eles estão tudo aqui Tá vendo? Só que dentro do meu login Eu não tenho E aí Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar todos esses carinhas aqui E vou jogar também Lá no meu template Lá no meu template Lá no meu template Do meu Aqui do meu template Da minha rota de autenticação Tá? Vou jogar ele aqui Na verdade eu até tenho ele aqui Eu já tinha colocado Beleza Show E aí se retornar Account Errors Ele era pra ele mostrar os erros Vamos testar de novo aqui User 1 E agora ele bota aqui Não autorizado Tá? Então agora Eu tô Eu tô A gente tá fazendo a não autorização No painel Então vamos lá Vamos dar permissão pro painel Depois a gente vai automatizar isso tudo Tá? Então vamos dar permissão pro painel aqui Eu vou inserir esse cara aqui de novo Aqui ó Eu vou dizer que o usuário O N1 Ele vai poder acessar o painel Tá? Vou colocar esse cara aqui Esse cara aqui também E Beleza Esse cara agora Ele pode acessar o painel Então ele vai acessar esse painel E aí eu vou lá Botar o user 1 O N1 E user N1 E vou Entrar no painel Beleza Eu posso acessar o painel E eu também posso acessar a lista de usuários Tá? Eu tenho essas duas permissões Tá? Só que Aqui ó Eu tô trabalhando também Com a permissão Genérica Tá? Então eu vou criar um outro cara aqui Chamado public Function E aí eu vou botar Authorization All Que é todas as minhas autorizações Tirando a de login Tá? Então eu vou fazer essa verificação aqui Ó Tá? Vou fazer essa verificação aqui Na verdade eu posso deixar até igual Tá ali Só que de vez eu verificar E aqui eu vou receber também um request E aqui eu não preciso verificar se é a rota painel Posso verificar qualquer tipo de rota E aqui também não preciso deslogar o cara Só preciso redirecionar o cara Uma rota anterior Tá? E aqui ó Eu não preciso dar 401 Eu posso dar um erro De sei lá 402 Porque se eu der 401 Ele vai entrar Lá dentro do nosso erro Aqui dentro Tá? E eu não quero Eu só quero redirecionar o cara Na verdade eu quero entrar no erro 401 sim Na verdade eu quero que seja 401 sim Por quê? Porque eu quero que redirecione Tá? Quer dizer Eu quero que volte esse cara pro Na verdade 402 Depois a gente vai Depois a gente vai Tentar Passar isso tudo Pra um modelo Um modelo mais Como que eu posso dizer? Mais aconselhável Então a gente vai começar a utilizar o solid E tudo Primeiro vamos implementando aqui E depois a gente faz uma refaturação Enquanto a gente tem poucos cruzes aqui A gente consegue fazer uma refaturação depois E mostrar pra vocês Como que a gente vai adaptar isso no solid Tá? Por enquanto não se preocupem Como a gente por exemplo Eu vou criar aqui o código 2 E a gente vir aqui E por exemplo Duplicar esse cara aqui Por enquanto não se preocupem com isso Eu vou Depois a gente vai resolver isso aqui com solid Tá? Com injeção de dependência Com o princípio de Luscovus lá Tá? A gente consegue A gente consegue fazer uma Injeção de dependência reversiva Tá? E a gente consegue trabalhar com interfaces E tudo E isso aqui ó Fica bem legal depois Tá? Então beleza É... Esse 402 aqui ó Ele vai ser um back Tá? Por quê? Porque eu tô dentro do meu sistema Eu não preciso jogar o cara pra fora Eu tô dentro do meu sistema Se eu tentar entrar em uma rota Que eu não tenho permissão Ele vai me jogar pra trás Entendeu? E eu preciso do troll response Pra ele poder interceptar E me jogar pra trás Tá? Então beleza Não autorizado Vai ser a mesma coisa Não autorizado E esse cara aqui ó Eu posso duplicar esse cara aqui E colocar aqui ó Beleza Então agora eu tenho meus dois tipos De autenticação aqui ó Tá? Então Eu tenho autorização de entrar nesse cara aqui ó Mas se eu vim aqui E tirar minha autorização de entrar no meu Na minha rota 1 Que é a minha rota de De user index aqui ó Se eu tirar essa autorização O que que vai acontecer aqui ó Eu vou voltar pro meu Minha home aqui E vou tentar entrar agora Na rota de lista de usuários Tá? Ó Ele me disse que não autorizado Mas ele não me redirecionou Ele não me jogou pra trás Tá? Vamos descobrir por que E ele precisa fazer isso Deixa eu ver aqui Ele não me redirecionou Para trás aqui Vamos fazer o seguinte Vamos redirecionar o cara pra Sempre pra rota principal É Daqui ó Vou fazer uma coisa Eu vou botar 401 mesmo Tá? E aqui ó Eu vou jogar o cara Pra rota Painel index Painel index Painel index Painel index Tá? Porque aqui Se eu tentar entrar na rota Tá? Aqui Beleza Se eu tentar entrar na rota De lista de usuários Ele vai me jogar Pro meu painel index Mix lá e vai me dar o não autorizado Tá? Então eu não tenho autorização De entrar nessa rota Beleza? Por enquanto vamos deixar assim E a gente vai melhorando aqui Tá? Então é isso Esse cara aqui a gente vai fechar Esse cara aqui Por enquanto a gente vai fechar A gente vai implementando Mais coisas nele depois E agora E agora a gente tem aqui ó As nossas autorizações Então se eu quiser dar uma autorização de novo Então se eu quiser dar uma autorização de novo Vocês viram que a gente tem que ir no banco de dados Ficar cadastrando na mão As nossas permissões Você viu que as nossas permissões A gente tem que cadastrar uma por uma na mão Vocês perceberam né? Só que a gente pode automatizar isso com o Laravel Por quê? Porque o Laravel Ele já traz pra você as rotas Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai verificar quais são as rotas Que a gente tem que acessar aqui no Laravel Então aqui dentro A gente criou o Verify Permissions A gente já está verificando aqui A gente está separando por essas duas funções aqui Antes desse cara aqui ó Eu quero mostrar pra vocês Que a gente consegue criar Uma validação de rotas aqui ó Então eu posso criar aqui ó Um public function Vamos dizer List List Rotes ACL Midware 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 ACL Então eu quero pegar Eu quero trazer as rotas Que estão fazendo parte da minha ACL Tá? Então assim Eu não preciso trazer todas as rotas do Laravel O Laravel inclusive tem rotas Ele tem rotas É É É Internas do sistema Quer ver? Vou mostrar pra vocês Vocês vão ver que ele realmente tem rotas internas aqui Então vamos lá ó Eu tenho Eu tenho esse cara aqui E aí eu vou fazer o seguinte aqui ó Eu vou aqui dentro Eu vou chamar o Diz E vou chamar esse cara aqui ó List.sl Passando o meu refresh O meu request Tá? Aqui ó Vamos dar uma olhada Como é que funciona esse cara aqui ó É O meu Laravel Eu tenho Eu tenho o As minhas rotas Eu tenho as minhas rotas É Que eu consigo acessar Aqui do Laravel aqui Na É Na Na classe root Tá? Então vamos lá ó Deixa eu pegar as minhas rotas aqui E eu quero chamar a minha classe root E aí essa classe aqui ó Illumination Roads Essa daqui mesmo Essa classe aqui E aí eu quero chamar o meu get Na verdade eu acho que não é essa classe É Roads Componentes Symphony Deixa eu dar uma olhada se é essa aqui Eu acho que é essa daqui E aí eu consigo acessar O meu get Roads Meu get Roads Eu acho que eu consigo acessar O meu get Roads Aqui Vamos dar um dd aqui A gente vai descobrir Tá? Então eu acho que eu consigo acessar Aqui o meu get Roads Vamos dar um dd aqui E vamos Ah Show E aí aqui dentro de Roads ó Eu tenho Emagrotas Eu tenho All roads Olha tá vendo que legal Eu tenho meu name list Eu tenho todas as minhas rotas aqui Eu tenho meus actions list Entendeu? E aí se eu não me engano Eu Dentro do meu Do meu roots Eu tenho de novo Get Roads De novo Se eu chamar de novo O get Roads É Só um teste Tá gente Que eu acho É isso mesmo Se eu chamar de novo Meu get Roads Olha só Olha que interessante Olha a minha URI Olha que rota Essa daqui Tá vendo? É uma rota interna Do lar A gente não vai A gente não precisa passar Por essas rotas Pra poder verificar Se a gente tem permissão Ou não Certo? Olha uma rota interna Completamente Ó Share report Tal Se a gente quiser Se a gente quiser Pegar só os names Dessas rotas A gente pode pegar também A gente pode Depois de retornar Somente os names Entendeu? Então vamos lá É O que a gente pode fazer Aqui ó A gente pode pegar Downforage Dentro do Roads Vou chamar aqui Rota Roads Tá O que a gente vai fazer Aqui? A gente vai validar Se eu quero Primeiro Se essa rota É É Se essa rota Ela vai Ela vai estar Na minha lista De rotas Se eu preciso Que ela esteja Na minha lista De rotas Que eu vou validar Tá Primeiramente A gente pode Fazer uma validação Baseado no Midware Por exemplo Porque se eu vim aqui E pegar a minha rota Eu consigo acessar O Midware dela Ó Isso aqui é a minha rota Tá E aí ó Eu posso vir aqui E verificar o meu Midware aqui Ou simplesmente Vim aqui ó Na minha rota E escrevo Midware Ó É Se eu não me engano É Midware Tá certo Deixa eu ver aqui Esse Laravel é um pouco antigo Tá gente Então Pode ser que alguma Funcionalidade do Laravel É um novo Ele não tem aqui ó Tá Eu tenho o Action Eu tenho meus Methods Eu não consegui achar Os meus Midware As wellis Paramments Tá Vamos fazer assim ó A gente tem o nosso Actions Ali né É o nosso Action Quer dizer nosso Action É isso Então vamos tentar Acessar o nosso Action Depois a gente acessa Os nossos Nossos Midwares ali ó Midwares Não O nosso Midwares Tá E aí nós temos Os nossos Midwares ali ó Tá Temos os nossos Midwares E aí o que que eu posso fazer aqui ó Eu tenho o meu Array de Midwares aqui ó O que que eu posso fazer aqui ó Eu posso verificar Dentro do meu Array Se existe esse cara Então eu posso vir aqui ó Dar um Array Search E aí eu passo aqui Um cara E aqui eu passo outro Aqui eu vou passar O meu Array E aqui eu vou verificar Se dentro do meu Array Eu tenho o meu ACL Permissions Tá Porque eu só vou querer validar É A minha rota Se ela tiver dentro do meu ACL Permissions Vocês concordam? Então ó E qual o resultado desse aqui? Como ele tá trazendo O primeiro Aquele primeiro carinha ali ó Provavelmente ele vai dar Um resultado de false Tá Então o que que a gente faz aqui ó A gente vai verificar aqui ó É Como ele traz false A gente precisa Retirar De dentro desse Retirar de dentro desse 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 Array Retirar Esses caras Que a gente não quer Certo? Então toda vez Que ele foi igual Igual A falso Igual 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 A falso Ele tem que ser exatamente Falso Porque se eu não me engano Quando ele existe Ele retorna um zero E aí se ele resiste dois Se ele resiste Duas ocorrências Ele retorna um Se ele tem três ocorrências Ele retorna dois Ele retorna o índice Da ocorrência ali O último índice Da ocorrência ali Então O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô verificando Todos que são falsos Todos que não fazem parte Da minha Da minha Da minha Do meu middler de ACL Tá? O que que eu vou fazer Quando Quando eu verificar Que esses caras Não fazem parte? Eu vou tirar Simplesmente ele Do Do Da minhas rotas Tá? Então eu vou dar um unset Vou passar minhas rotas Tá? E eu vou retirar ele Da minhas rotas Por quê? Porque eu não quero ele Tá? Simplesmente Eu não quero ele Como é que eu faço isso? Eu verifico aqui O meu índice Aqui Tá? E eu pego O meu índice Do momento Que eu tô Que eu tô querendo O índice Que eu tô querendo tirar Eu simplesmente Venho aqui E passo ele aqui Pronto Eu retirei Esse cara aqui E agora Vamos ver as rotas Que eu tenho Olha as rotas Que eu tenho aqui As minhas rotas Que estão dentro Do meu Do meu Do meu Do meu Do meu Middle de De ACL Certo? Que são essas rotas Aqui Tudo que tá dentro Do meu middle de ACL Agora eu tenho Todas as minhas rotas O que eu não colocar Dentro do meu middle de ACL Não vai entrar Dentro do meu ACL Tá vendo? Eu tenho várias rotas Fora do meu middle de ACL O que eu não colocar Eu não quero Eu não quero Tornar ele gerenciável Pela minha ACL Entendeu? Então agora eu tenho Minhas rotas de ACL E aí dentro do meu Minhas rotas de ACL O que eu faço aqui? Eu retorno Eu dou um return Da minhas rotas Certo? Dou um return Da minhas rotas Eu nem utilizei Aqui o meu Meu request Então eu vou até Tirar de lá Pronto Agora eu tenho Minha lista Agora eu tenho Minha lista De rotas É o suficiente? Não é o suficiente Por quê? Porque agora sim Eu preciso Fazer o setup Da minhas rotas Da minhas permissões Como assim Fazer o setup Da minhas permissões? Se eu tenho Minha lista de rotas Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar Essa lista de rotas Que são minhas permissões Do meu sistema E instalar elas Dentro da nossa Tabela de permission Certo? Que vão ser Nossas permissões Baseado em rotas Certo? Então vamos lá Eu tenho essa lista De rotas Que ela não vai Estar aqui Eu só chamei aqui Para vocês verem Como que elas Funcionam lá Então elas não vão Estar aqui A gente vai criar Um outro cara Chamado Public function E agora sim A gente vai fazer A gente vai fazer O setup Da nossas rotas Aonde? Na nossa tabela De permissions Tá? E agora sim A gente precisa Receber aqui Um Um request Tá? Que agora a gente Vai trabalhar Com esse request Certo? Deixa eu ver Se está tudo certinho Aqui Nosso request Show É isso mesmo Tá? E aí Eu vou ter aqui A minha lista De rotas permitidas Que vão ser Esse cara aqui Tá? Que vai ser Esse cara aqui E aí Como é que eu vou E aí Como é que eu vou Começar Fazendo esse cara Aqui Eu vou começar Primeiro Primeiro Eu tenho Eu tenho a minha lista De rotas E eu preciso Chamar aqui O meu Meu set Aqui Tá? Eu preciso setar Esse cara Então Antes de eu De eu De eu De eu De eu autorizar Eu preciso setar As minhas rotas Certo? Pra eu poder Validar as minhas permissões Então eu venho aqui Faço isso E passo o meu request Certo? Então estou lá O meu request Está aqui Eu tenho a minha lista De rotas permitidas E vamos começar daqui E aí se eu vim aqui Eu tenho o mesmo resultado Minha lista de rotas permitidas Certo? Se eu tenho a minha lista De rotas permitidas Eu vou começar agora A verificar Cada item Da minha rota permitida Por quê? Porque eu vou ter que Cadastrar isso no banco E aí no meu banco As minhas permissões Aqui ó Eu vou ter que ter Eu vou ter que ter Essa informação O nome da rota Que eu já tenho ali Eu vou ter que ter A descrição da rota Eu vou ter que ter O grupo da rota Eu vou ter o ícone Do grupo da rota Eu vou ter que saber Se ela vai ficar no menu Ou não Eu vou ter que ter O ícone realmente da rota O ícone do grupo E o ícone da rota O que a gente vai fazer? A gente vai passar Esses caras aqui A gente vai passar Essa responsabilidade Para a minha rota Por quê? Porque toda vez que eu instalar Uma rota nova no sistema Eu vou colocar Essas responsabilidades nela E ela já vai estar lá Dentro da nossa permissão Como é que eu faço isso? Eu tenho Eu tenho A minha lista aqui E aí eu vou fazer Um outro for it Porque eu preciso Eu preciso pegar Todas essas rotas Que eu estou desenvolvendo No momento aqui E verificar Se elas Se elas fazem parte E aí eu vou trazer ela Para cá Beleza Só que Além de eu ter A minha lista de rotas Eu também tenho A rota Que eu estou Que eu estou Desenvolvendo Que eu estou Acessando no momento Certo? Eu tenho a minha rota Que eu estou acessando No momento Eu consigo saber Essa rota Que eu estou acessando No momento E aí é a hora Que eu vou fazer A comparação Da minha rota Que eu estou acessando No momento Com a rota Que eu tenho Cadastrada no banco Ou na verdade Com a rota Que eu tenho Vindo do meu Do meu Da minha lista de rotas Do meu arquivo Do meu arquivo Web ali Tá? Não só do arquivo Web Mas de qualquer arquivo Baseado em rotas Ali O arquivo API .php O arquivo web Tá? E aí Eu tenho a minha lista De rotas E agora Eu preciso listar Toda essa lista aqui E verificar Ó Eu vou ter que instalar Vocês todos no sistema Certo? Eu só preciso fazer isso Instalar vocês no sistema Então vamos lá Cada uma que eu listar aqui Eu preciso instalar ela no sistema Então vamos lá Vamos pegar a primeira rota Ali ó Rotes alone Tá? Rota permitida aqui E aí eu vou vir aqui Ó Eu vou pegar a minha primeira rota ali Minha primeira rota Ela é a painel de controle Certo? O meu painel de controle Ele vai ter que ter E aí a gente vem pra cá Pro meu painel de controle Ó Tô aqui Meu painel de controle E aí eu preciso passar agora Informações Pro meu painel de controle Eu já tô passando aqui ó Um title Bradcrump Pra poder Rendenizar O Bradcrump Lá da tela Lá do Bradcrump Da nossa tela lá A gente já conseguiu A gente já trabalhou com isso Nas aulas passadas Tá? Só que A grande questão é A gente tem esse cara aqui ó Sete Wares Que a gente consegue passar informações Das nossas rotas Pro nosso Midware Por quê? Porque esse cara aqui Ele vai Ele vai Dentro As informações desse cara aqui Ele vai dentro da rota Juntamente pra qualquer lugar Aonde você capturar essa rota Você tem a informação Desses set Wares aqui E aí o que a gente precisa passar aqui ó Primeiro A gente precisa passar A todos os caras Que a gente precisa Cadastrar né Então vamos lá no Então vamos lá no No módulo de permissão E aqui ó E a gente vai aqui Vai em cima aqui ó Então a gente precisa A gente precisa passar Esse cara Esse cara Esse cara Esse cara Esse cara E esse cara Tá? A gente precisa passar eles Por quê? Porque a gente precisa Setar Dentro da rota Dentro da rota A gente precisa setar Se eles vão Se eles vão ser Se eles vão Passar pela CL Ou não Na verdade Eles vão passar pela CL Porque eles estão dentro Da middleware CL Tá? Mas a gente precisa Agora realmente dar Que tipo de permissão A gente vai A gente vai A gente vai deixar Esses caras terem aqui Tá? Então a gente faz isso aqui Vem aqui Tá? E faz isso aqui Vai pro final Dá uma vírgula E aí é pronto A gente tem todos Os nossos caras aqui E agora a gente só alinha Isso aqui Tá? E aí a gente vai alinhar Baseado naquele de cima ali Pra poder manter organizado Beleza Então agora Nós temos o nome Da nossa rota aqui Nome da nossa rota A gente precisa Passar o nome da rota? Não Por quê? Porque o nome da rota A gente vai ter lá A gente vai ter o nome da rota Então a gente não precisa Passar o nome da rota A gente precisa passar A descrição A descrição é bom passar Então a gente pode botar aqui Rota de lista de uso Quer dizer Rota de painel de controle Ou na verdade A gente já tem a descrição Que é o breadcrump Aqui Vamos deixar o breadcrump Então Dois itens A gente já não precisa passar Tá? Um a gente já vai ter lá No nome da rota E o outro A gente já vai A gente já vai O outro a gente já vai ter Aqui no breadcrump Que é o título Breadcrump A descrição aqui Grupo Isso aqui é muito importante Porque o grupo A gente vai segmentar Do que Essa rota faz parte de quê? Eu vou dar Essa rota aqui Um grupo de Painel de controle Um grupo de painel de controle Tá? Beleza Um ícone Um ícone de grupo E aí O que a gente faz aqui? A gente vem no nosso Admin LTE X3 E a gente dá uma olhada aqui Nesse cara aqui Nosso U Element Vamos nos ícones aqui E vamos nesse site do Vamos ver uns ícones legais aqui Então dentro do meu painel de controle Tá? A minha rota de painel de controle Que vai ser a minha rota principal Eu vou querer Eu vou querer Colocar um ícone legal ali Qual o ícone que a gente pode escolher ali? Vamos botar um home aqui Já que é o painel principal Fica legal o home Tem o dash também Se eu não me engano Não Tem um dash Burd aqui Mas eu acho que o home Fica legal Acho que o home Fica mais legal Beleza Então o nosso ícone de grupo Vai ser FAA FAA Home Tá? O nosso ícone de grupo Ela vai fazer parte do menu? Ela vai fazer parte do menu? Vamos colocar um aqui Qual vai ser o ícone dessa rota mesmo? Na verdade Como ela vai ficar dentro da rota de dash board Vamos colocar aqui Dash board Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui Vamos trabalhar com esse daqui mesmo Tá? Então esse ícone de grupo aqui Vai ser dash board Tá? E esse ícone aqui Vai ser realmente o FAA Home Tá? E o menu vai ser um É show É isso que eu quero Tá? Por enquanto Então vamos lá Vamos dar uma olhada nesse cara aqui Vamos ver os usuários que ele tem aqui agora Tá vendo? Esse cara aqui Eu consigo capturar ele lá dentro da nossa série Eu consigo capturar tudo que eu acabei de colocar aqui agora Entendeu? E aí ó Ele vai ter mais um carinha Qual vai ser esse cara? Tá? A gente não vai utilizar ele agora nessa lista Mas qual vai ser esse cara? E a gente já pode startar A gente já pode segmentar esse cara aqui baseado nisso Tá? Esse cara Ele vai ser o O Roles IDs Que são As roles que a gente vai permitir Que o sistema É Cadastre Então assim Se eu disser que Se eu disser que pra essa rota Eu quero dar Eu quero dar autorização Pra Pra função 1 2 e 3 Então eu vou vir aqui ó Tá? Eu vou ter que passar isso aqui De uma maneira diferente Tá? Eu vou ter que passar isso aqui Como 2 e 3 E lá eu vou ter que dar um explode Tá? Então é isso ó Show? É isso Beleza E se eu quiser E aí eu vou fazer o seguinte aqui ó Eu vou até colocar aqui como comentário ó É Passar IDs Que serão Permitidos Ou Que serão permitidos IDs All E Null O que que é isso? Se eu passar os IDs que são permitidos Eu tô querendo dizer Que só esses IDs Vão ver É Vão ter acesso a essa rota Mas se eu passar um all Todo mundo vai ter acesso a essa rota E se eu passar um null Ninguém vai ter acesso a essa rota Somente É O nosso super admin Que vai ignorar a CL Certo? Certo? Então beleza Então vamos lá Eu vou fazer o seguinte aqui ó Essa rota Como é minha rota de painel Minha rota principal Eu vou dar um all Por quê? Porque eu quero que todo mundo acesse ela Tá? Então beleza Eu dei um all nesse cara aqui Tá? A primeira rota que eu vou instalar no sistema E eu não tenho rota de no sistema aqui ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou resetar minhas rotas Tá? Eu vou dar o meu Eu vou dar o meu O meu Fresh aqui ó Resetei minhas rotas Vou mostrar pra vocês que eu não vou ter Permissões aqui no sistema Tá? Não tenho permissões E aí o que que eu vou ter que fazer? Agora instalar essa primeira permissão Certo? A minha função É verificar esse cara aqui E instalar a minha primeira função Tá? Beleza Como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui ó E vou E vou verificar aqui ó Permissions Tá? Create E aí Rola uma parada muito legal Que que é o update Ó Create Que o Laravel tem que é muito legal E aí como é que eu faço pra trabalhar com esse cara aqui? Vou dar um enter aqui Vou dar uma vírgula aqui E vou dar um enter aqui Então esse cara aqui Ele vai vir pra cá E esse aqui Beleza Como é que eu faço pra trabalhar com esse cara aqui ó Vou pegar esses caras aqui Vou colar ele aqui E vou E vou colar ele aqui Beleza Como é que eu faço pra poder verificar As minhas rotas aqui ó Então assim Eu vou fazer o seguinte Tá? Eu vou Copiar esse cara aqui Vou colar ele aqui ó Beleza? Vou dar uma limpada aqui Beleza? Tá Então vamos lá Como que eu tenho o nome da rota? Lembra que eu tenho Lembra que eu tenho aqui na minha rota aqui ó Dentro do meu Weres Eu tenho esses caras aqui Certo? Então o que que eu vou fazer aqui ó Dentro da minha rota Do meu set Weres E aí eu posso acessar o meu Weres assim ó Dentro do meu Weres aqui Tá? Eu vou ter o meu O nome da minha rota Quer dizer Eu vou ter quase tudo aqui dentro do meu Weres aqui Tá? Então vamos copiar esse cara aqui E vamos fazer o seguinte Vamos Vamos colar ele aqui Aqui ó Eu não preciso de pegar esse cara Por quê? Porque eu tenho o meu Get Name Dentro da minha rota Eu tenho o meu Get Name Então eu preciso Pegar no set Weres? Não Na minha descrição Onde que eu pego ela? Meu Brad Crump O meu Grupo Onde que eu pego ele? O meu Grupo O meu Icon Group Onde que eu pego ele? Aqui O meu Menu Onde que eu pego ele? Aqui O meu Icon Onde que eu pego ele? Aqui Vocês concordam que Fica bem fácil Fazer desse jeito? E eu consigo instalar nossas rotas Vocês concordam com isso? Beleza? Tá? E aqui ó Eu consigo instalar nossas rotas Com tudo que a gente precisa Tá? Então vamos lá A gente vai dar um refresh E ele vai ter que Instalar nossas rotas Deixa eu ver O que aconteceu Primeiro vamos dar um DD aqui E vamos dar um DD Nos nossos Weres Aqui né? Pra ver se tá tudo certo Dentro dos nossos Weres Aqui Beleza Grupo Qual é o erro Que ele gerou ali? Groups Icon Menu Ops Breadcrumb Tá tudo certinho né? Tá faltando nada Qual é o erro Que ele gerou? Ele falou Ele falou Index Group Index Group Eu tenho meu grupo lá Vamos dar uma olhada Nesse Index Group Aqui Vamos lá Vamos ver o que ele tem Painel de controle Ele tá bonitinho Ah sim Sim, sim, sim Sim Eu tenho quase certeza Que eu coloquei Nas nossas rotas Estilos aqui Ah e a gente também Tem o nosso Type Também né? Desculpa Nossas Permissões Aqui ó É O nosso menu É um booleano E aí assim ou não É o nosso ícone É o nosso group Eu não sei porque Que ele não Aceitou o nosso group Aqui Porque O nosso group Deixa eu dar uma olhada Nas nossas permissões Aqui Nosso group Ele tá dizendo Que Deixa eu atualizar de novo Ele tá dizendo que O Index Where Group Index Group Undefined Mas ele não é undefined Ele existe Ele existe aqui Ah tá Ele pode ser undefined Em alguma rota Tá Então a gente precisa validar Esses caras Eu já sei o que aconteceu Ele instalou a primeira rota Aqui ó Ele veio aqui Instalou a primeira rota Ó o painel de controle Só que ele passou Pra outra rota Pra poder instalar A próxima rota E aí Ele não tem o grupo Por quê? Porque eu não coloquei Nas outras rotas Os grupos Tá vendo? A gente ainda vai colocar Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa validar Esses caras aqui ó Então eles precisam existir Tá Esses caras aqui ó Eles precisam existir Todos esses caras aqui Precisam existir Então o que a gente vai fazer aqui ó A gente vai criar uma funçãozinha Chamada Validation Where is Where is Rotes Tá E aí O que a gente precisa aqui? A gente precisa Da rota Da rota Alou Tá É A gente precisa da rota Alou E aí a gente vai fazer o seguinte aqui ó A gente vai validar todas elas Todas elas precisam existir Então A gente vai fazer uma validação aqui Bem grandinha aqui Vamos aumentar esse cara aqui E o que a gente faz aqui ó A gente pega esse cara Tá E aí também aqui A gente pega esse cara aqui ó Joga lá pro final Copia aqui E a gente faz aqui ó Joga aqui Faz a mesma coisa Joga lá pro final Dá uma vírgula É E aí esse Rotes Alou Aqui Na verdade Deveria ser um Rotes Alou Mesmo Que é no singular Não sei por que Que ele tá Se comportou assim Aqui Deveria ser realmente Um route alo Pra gente poder entender É onde a gente tá inserido ali Beleza E é aqui dentro do nosso if Não é vírgula também né Viajei aqui Dentro do nosso if A gente vai no final E a gente vai dar aqui um e Por que? Porque eles Cada uma função Cada um Cara desse aqui Precisa existir Tá Então Uma outra coisa O name Precisa existir Então esse cara Tem que ter um nome Tá Se ele tiver um nome Ele precisa Cada carinha Desse daqui Precisa existir também Tá Então Então eu vou colocar aqui Também Um Iset Tá E aí eu vou pro final Volto pra cá E Isso aqui Tá Então beleza Todos esses caras Precisam funcionar Precisam existir Tá Se todos eles existir Eu acho que o que tá dando erro É esse cara aqui Não Se todos esses caras Funcionarem A gente vai retornar um true Ah tá Aqui ó Esse cara aqui Beleza É Se todos eles funcionarem Ele vai retornar um true Certo Se não Ele vai dar um return false Show Então a gente vai pegar esse cara aqui A gente vai fazer o seguinte aqui ó Se Esse cara aqui O dis Foi igual a true E ele recebe um Alô Tá Se esse cara foi igual a true A gente vai cadastrar ele Se não Ele vai Então se ele não existir lá Ele nem vai ser cadastrado Tá Então ele precisa existir Todos esses caras aqui Pra ele poder ser cadastrado Tá ok Vamos rodar lá de novo E aí ele não vai gerar mais um erro pra gente Ele vai cadastrar simplesmente O que a gente pode Cadastrar Então o user Então o nosso user É N Aqui User Ah uma outra coisa Eu ainda não tenho permissão de entrar né Então assim Eu não tenho permissão de entrar ainda Por quê? Porque eu só cadastrei Tá Eu só cadastrei Eu não vim aqui e não dei permissão Então vamos lá Vamos dar um permission 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 create Permission Update Or Create Então o meu permission Update Or create Ele bate aqui Ele cadastra Show Só que Cada carinha desse aqui Ele vai ter As suas permissões Concordam? Cada carinha desse Vai ter suas permissões Então O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma outra função aqui Que vai ser A função pra sincronizar Então vamos lá Sync Sync Roles A gente vai sincronizar Todas as Todas as roles Que a gente Que a gente puder Dentro dessa Dessa permissão Dessa permissão Que a gente Que vai chegar pra gente Certo? O que a gente precisa O que a gente precisa Esses caras aqui A gente precisa dar também Roles Alô Tá E aí a gente vai Valida esse cara aqui E aí a gente vem aqui Eu copio esse cara E depois que Que esse cara for cadastrado Se ele for cadastrado Então se esse cara for cadastrado Desculpa Se esse carinha Se esse cara for cadastrado A gente vai fazer o seguinte A gente vai chamar A gente vai invocar A nossa função De sincronizar De sincronizar E vamos passar E vamos passar Esse cara aqui E também Esse carinha aqui Tá? Então a gente também Tem que receber ele aqui Tá? Então tanto o cara Que tá vindo Quanto o cara Que a gente acabou de criar A gente vai ter que Chamar ele Tá? Então se ele for cadastrado A gente vai chamar ele E aí aqui A gente vai Pegar O carinha Chamado Um carinha Chamado O Eris Claro A gente vai verificar Se esse cara existe O Eris O Rolls Aí diz Certo? Então vamos lá É Vamos tentar Entrar lá No nosso User User M User N1 Tá? Beleza Esse cara Vem com o all Tá? Esse cara Vem com o all Então vamos fazer o seguinte Primeiro a gente tem que verificar Se esse cara existe Se esse cara existir A gente faz o nosso Nosso esquema lá Então vamos verificar Se ele existe Certo? Se ele existir Se ele existir E esse cara Foi igual A all O que a gente vai fazer? A gente vai pegar Esses caras aqui E vamos sincronizar Vamos dar um Permission Rolls Sync Vamos dar um permission Rollsync Para todas As nossas Roles Tá? Então vamos lá Roles Todas Todas Tá? É claro Tirando o super admin Que a gente não precisa Porque o super admin Ele ignora toda a CL Então vamos lá Roles Allows Tá? Roles permitidas A gente vai chamar A nossa Roles A gente vai Pegar o nosso R Tá? E aí vamos dizer Aqui que ID Os IDs que for Diferente Quer dizer O name Que for O name Se o name For diferente De Administrator Vem para esse cara aqui Na verdade A gente vai te chamar Um Pluck ID Tá? Um Pluck ID Beleza Então a gente tem aqui Ó É IDs Roles Allows E a gente já pode Passar esse cara aqui Direto Se ele não existir nada A gente não Sincroniza nada Certo? Beleza Então se eu passar Um all Eu vou botar Todo mundo Para poder Cadastrar esse cara Então automaticamente Não autorizado Mas ele provavelmente Deve ter cadastrado O painel Ele deve ter Sincronizado o painel A todo mundo Ó Permissão 1 Ele foi para o usuário 2 Ó Então todo mundo agora Tem acesso ao painel Se eu tentar entrar agora User N Ó Consequentemente Agora Eu vou conseguir Entrar no meu painel Por quê? Porque Quando eu rodo As minhas ACLs Eu rodo Estarto Todas as minhas rotas Que estão instaladas já Certo? Então eu não preciso Eu não preciso Necessariamente Ter que instalar As minhas permissões Minhas permissões Vem direto Das minhas rotas De 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 Meus arquivos de rota Tanto faz Se a rota De API E tal Onde eu quiser Eu instalo A minha permissão lá Na hora que eu estou desenvolvendo E aí depois Eu vou mostrar para vocês Como que a gente faz Para a gente poder Criar o nosso CRUD De funções E permissões E gerenciar pelo CRUD E gerenciar pelo painel E não mais pelas rotas Que é o momento Que a gente já desenvolveu Já colocou em produção E a gente precisa mostrar Precisa dar autonomia Para o usuário Para o administrador Conseguir controlar Essas funções E essas permissões Dentro do sistema E aí vocês vão ver Como é que funciona Então eu consegui Agora cadastrar Quando eu coloco O UAU na minha rota lá Eu consegui cadastrar Todo mundo nessa rota Todo mundo consegue ver Essa rota Então se por exemplo Eu vim aqui Vou copiar esse cara aqui Se eu vim aqui Na minha rota De lista de usuários Show usuários Eu não quero mexer Nessa rota aqui agora Mas se eu vim na minha lista De Se eu vim na minha lista De 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 lista de usuários Vim aqui E dizer que Agora é minha lista De usuários Aqui O meu grupo Lista de usuários E aí Esse grupo aqui Que eu estava falando Esse grupo Eu vou mudar Eu vou dar uma mudada No nome desse grupo Porque Por exemplo Eu quero dizer Que esse grupo aqui É um grupo de controle Tá É um grupo de controle E aqui É um grupo Por exemplo De usuários Tá Vamos lá Usuários É o grupo de usuários Tá E aqui O ícone Eu quero colocar Esse cara Dentro do meu Do meu menu Principal ali Do meu dashboard Não Eu quero colocar De um gerenciador Dentro Eu quero colocar Ele dentro De configurações Então Eu vou dar Um cogs Aqui Que é o ícone Daquela Engrenagem Só que Aquelas Engrenagens juntas Se eu botar Só cog Ela dá Só uma Engrenagem Só E aí Beleza E aí Esse cara Aqui Eu quero dizer Que ele vai ser A minha lista De usuários Então Eu vou dar O meu users Tá Ele vai estar Dentro do menu E todo mundo Vai poder ver Essa lista Tá Então Beleza Eu vou atualizar Lá O que vai acontecer Ele vai Ele tem que Atualizar Agora As minhas Permissões Ele teve Que atualizar Para controle Aqui E ele teve Que instalar A minha permissão De usuário Aqui Por quê? Porque eu já Coloquei O meu O meu E ele duplicou Aqui Por que ele duplicou? Tá Porque O meu painel Aqui O meu nome Pode ser igual Então eu tenho que Quando eu for Validar Essa instalação Aqui Eu não posso Validar Por nada Disso aqui Eu tenho que Validar Só pelo nome Eu não posso Ter nome De rotas Iguais Tá Então ele vai Fazer o seguinte Agora Ele vai atualizar De novo E aí Aqui Ele vai ter A outra rota Ainda Que é a primeira Rota Tá Mas eu vou Mas eu vou Excluir Essa rota Aqui Tá E a gente vai Atualizar aqui E ele não vai mais Instalar a outra rota Ele vai instalar Só baseada no nome Tá Então ele só tem Duas rotas Aqui agora Tá E se eu vim aqui O que que eu fiz Para minha lista De usuários Eu dei permissão Para todo mundo Também Então Acabou Tá Dei permissão Para todo mundo Então se eu vim aqui Se eu não quiser Que ninguém Se eu não quiser Que ninguém Veja a minha lista De usuários Eu tenho que passar Null Só o meu administrador Eu tenho que passar Null Tá Mas eu vou passar Null E também Vou criar aqui A minha regra Porque se vim null O que que eu vou fazer Então eu vou criar Um outro if aqui Novamente Não se preocupem Com os ifs Tá Depois a gente vai Refatorar esse código E colocar ele Mais Perto do solid Tá Coisas mais A gente vai aplicar Conceitos do solid Aqui no sistema Eu estou fazendo Proposital Para depois a gente Descobrir Como que a gente Pode Refatorar um código Deixar ele Bem mais amigável Tá Então se vier null O que que eu tenho que fazer Se essa rota Vier null Cara Eu preciso Eu preciso falar Cara Essa rota Vem null Ela não pode ter Ninguém instalado nela O que que eu preciso fazer Aqui ó Eu vim aqui ó E zero A sincronização Da minha rota Entendeu Eu tiro o sincronismo Da minha rota Então ó Por exemplo Se vocês verem aqui A minha permissão Ela tá aqui Tá E se eu vim Enrola esse permissão Tá vendo a minha permissão A minha permissão Lista de usuário Ela deu pra todo mundo aqui ó Eu dei permissão pra todo mundo Agora se eu vim aqui E eu passei lá o null Eu passei dentro da minha rota Eu passei null Dentro da minha web aqui A rota Eu passei null O que que ele vai fazer Ele vai tirar essas permissões Quando a gente atualizar o sistema E ele vai vir aqui ó Arrancar essas permissões E aí a gente não Deu mais permissão pra ninguém Então se eu tentar Vim aqui ó Ele já me jogou pra fora E ele veio aqui ó Se eu tentar entrar Permissão não autorizado Tá Então é isso E vamos replicar aqui Pros outros aqui ó Tá Realmente Realmente a minha rota de usuário Eu não quero dar permissão Pra todo mundo Porque só quem vai criar meu usuário Vai ser meu super admin Tá Se eu quisesse dar permissão Depois no final Depois eu daria Tá bom Beleza Uma outra coisa É O meu A minha lista de usuários Eu quero que ela esteja no menu Tá A minha criação de usuários Também eu quero que ela esteja no menu Gravação de usuários Eu quero que ela esteja no menu Também Tá E aí aqui eu posso dar um user Users E aí a gente vai lá pro nosso A gente vai lá pro nosso Icone aqui ó E aqui se eu não me engano Tem user Aqui ó O meu user cogs Tá Minha gravação de usuário Ou o meu user plus Se eu não me engano User User plus Aqui ó Tá Que é a minha gravação de usuário E aí eu venho aqui ó E coloco o nosso O meu gravação de usuário aqui Já que eu estou na gravação de usuário Tá User plus Tá Beleza Só que A minha edição Eu não quero Que esteja Na verdade É A minha gravação é essa daqui Meu user plus Meu user plus Na verdade gente A gente não tem tela de A gente não tem tela de De cadastro Tá Olha lá Tudo Tudo que é nosso aqui É baseado Em É baseado em Em modal Tá E a gente vai ter que trabalhar isso Depois Então vou fazer o seguinte Já que eu não Já que eu não tenho Já que eu não tenho Já que eu não tenho Tela Eu não preciso me preocupar Muito com isso Mas Vamos lá Se no futuro Eu criar uma tela Para isso Ele vai ter os iconizinhos Bonitinhos Certo Beleza E aqui ó Eu não vou mostrar no menu Por que eu não vou mostrar no menu Porque Esse cara Ele não é uma tela Esse cara Ele é um Ele é um modal Por enquanto ele é um modal Tá Então eu não vou mostrar no menu Ali Beleza Esse cara aqui também eu não vou mostrar no menu Menu Tá Edição de usuários Esse cara aqui também eu não vou mostrar no menu Que é a deleção É isso Tá E só quem pode ver É o super admin Tá bom Então o único que eu vou mostrar no menu É a lista de usuários No futuro vocês vão ver Por que eu estou fazendo isso Tá Show É isso Tá Já está tudo instalado aqui Nossas permissões Vou atualizar lá Nossa tela Ok E Eu tenho nossas permissões aqui agora Todas elas Tá E aí eu tenho as permissões As que vão entrar no menu E as que não vão Tá E também eu tenho as Na verdade não tem nada Porque está tudo nu Beleza Tá E aí o que eu vou fazer agora Tá Quem pode entrar na lista de usuários Quem pode entrar na minha lista de usuários É É o É o meu É o meu usuário É o meu usuário 2 Que é o meu N1 Só que o meu N3 Eu quero que ele veja também Então Eu vou dar permissão Para o meu N3 Para ele cadastrar E para ele Deletar Editar e deletar Certo Só que Eu não Eu não validei isso aqui ainda Tá Eu só estou validando Se vim al Se vim nu E agora Eu preciso dizer Se vim Se ele existir E vim Diferente De nu E diferente de al Se vim diferente de nu Vamos fazer alguma coisa Então o que a gente vai fazer A gente vai dar um Exception Desculpa A gente vai dar um explore Tá A gente vai dar um explore Desculpa Um explode A gente vai dar um explode Vamos pegar Um Esse cara aqui Tá Que é Que é o nosso Id Vamos dar um explode Nesse cara Tá Na vírgula E a gente vai verificar Se existir Se existir Esse cara Zero É porque Ele conseguiu Ele conseguiu Fazer o array Aqui e ele voltou Certinho Certo Então se ele Deu explode Ele está pegando Aqui Os id's De todos eles Aqui E o que a gente precisa fazer E aí o que a gente precisa fazer Tá Vim aqui Simplesmente E Passar Esse array Aqui E aí a gente vai passar O array Values Por quê Porque a gente quer pegar Só os valores Que estão ali Certo Então vamos ver se deu certo Quando a gente atualizar aqui A gente tem que permitir As rotas de usuário As rotas de criação Adição e deleção de usuário A gente tem que permitir A função 2 e a função 3 Poder acessar Tá Que é a função Na verdade Na verdade Só a 3 A gente deu a 2 e a 3 Mas na verdade Só a 3 Eu vou até tirar aqui Na verdade Só a 3 Só a 3 Que é o Que é o N2 Tá O N2 Aqui ó Pronto Tá Só que eu vou dar também Para o departamento Que é o Que é o departamento de TI Lá de suporte O departamento também Vai poder Fazer esse cara aqui também Eu quero mostrar para vocês Que a gente vai conseguir Atingir essas duas funções Beleza Então vamos lá A gente veio aqui A gente instalou Agora Todas essas Todas essas Funções aqui Elas podem ver Por exemplo A função 2 Ela pode ver Só a lista de usuários Mas a função 3 Ela pode A função 3 E a função 4 Elas podem ver Por exemplo Elas podem cadastrar O usuário Elas podem Por exemplo Editar o usuário E elas podem Por exemplo Deletar o usuário Certo? Certo Então Esse cara aqui Ele consegue Entrar na lista de usuários Mas se ele tentar Cadastrar um usuário Ele consegue Vamos tentar? Lembrando que a gente ainda não fez A validação Das nossas outras rotas A gente está começando A instalar aqui A gente instalou as rotas Mas a gente ainda não fez A validação Do Do A gente fez aqui Então Provavelmente Ele não vai Ele não pode permitir O cadastro dessas rotas Aqui Ele já deveria ter entrado ali Ele já deveria ter entrado ali Na hora de a gente tentar Cadastrar aqui Ele já deveria ter dado O erro de validação O erro de De não permitido Tá? Vamos descobrir Mas vamos lá Alexandre Vamos ver se a gente consegue cadastrar Se a gente conseguir Vamos ver porque Que a gente conseguiu 1, 2, 3, 4 E 1, 2, 3, 4 Na verdade Eu estou no usuário 2 O usuário 2 Tem permissão de cadastrar? Ele não tem permissão de cadastrar O usuário 2 Só tem permissão De ver a lista de usuários Certo? Certo Então vamos lá Vamos ver se eu consigo cadastrar esse cara Cadastrei esse cara Vamos ver se está cadastrado realmente Ele não poderia ter cadastrado esse cara Eu cadastrei esse cara Vamos excluir ele aqui Por que que eu consegui cadastrar esse cara? Primeiro Não era nem para eu estar conseguindo ver esse cara aqui Mas por que que eu consegui cadastrar ele? Como que eu consegui cadastrar ele se Se eu Se na verdade Eu estou acessando uma rota Que ela é privada Do meu gate Aqui ó Vamos descobrir? Vamos lá Ele tem que ter parado aqui ó Aqui ó Eu tenho que ter caído aqui Tá? De qualquer jeito Eu tenho que ter caído ali Se ele não passou por ali Tem alguma coisa errada Na verdade Deixa eu pegar a rede aqui Na verdade Ele não deveria nem ter dado o erro de validação Porque ele não poderia passar pelas validações Porque o midware Ele intercepta tudo Certo? Então ó Ele está caindo lá Ele está caindo aqui ó Ele está entrando no denise Ele está negando Essa Ele está negando esse acesso Por que que ele não parou E não me deu um erro de reception? Por algum motivo Ele não parou E não me deu um erro de reception Por que? Provavelmente porque Como eu estou Nesse retorno da API aqui ó Ele não me gerou um erro de reception Vamos forçar um erro de reception aqui? Só pra gente descobrir Se a gente forçar um erro de reception Vamos descobrir se agora ele vai retornar esse cara Se agora ele vai parar Se agora ele vai Não vai Ele não vai passar pelas validações E vai me falar que eu não tenho acesso Simplesmente Ó Não autorizado Só que Quando eu tenho autorização Vamos descobrir se Ele vai continuar me dando as validações? Então vamos entrar com o usuário 2 User N2 Arroba User N2 User N2 Tá? A gente entrou com esse cara A gente vai na lista de usuários Tá? Não autorizado A lista de usuários não foi autorizada Por que? O N2 tem autorização A lista de usuários Deixa eu ver Desculpa O N2 tem autorização Cadê? Olha N2 tem autorização Ah tá Já sei A gente não deu autorização ao N2 aqui Então assim Se a gente não dá acesso a lista Né? Diferente Ele não vai conseguir ver Beleza Agora a gente deu acesso E aí ó Agora a gente pode entrar na lista de usuários E agora Vamos ver se vai Esse cara tem permissão Vamos ver se ele vai conseguir Validar agora Porque assim Ele não tem que cair em não autorizado E ele tem que validar Que não existe campus ali A validação de campus agora tem que acontecer Aconteceu E agora Ele pode cadastrar um cara Ó Vim aqui E aí eu vou cadastrar um 1 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Beleza Tô cadastrando esse cara Tô cadastrando Show Beleza Tô editando esse cara Olha Por que que ele não vê informações desse cara? Porque eu tenho uma rota Que eu não dei autorização pra ela Na verdade eu nem instalei ela no sistema E eu fiz isso proposital Por quê? Porque como a gente tá trabalhando com a JAX aqui A gente tá trazendo modal Ele acessa uma rota show Pra poder trazer as informações aqui do usuário Ó E ele não trouxe essas informações do usuário Por quê? Porque eu não tenho acesso a elas Tá? Então Todas as rotas que eu preciso dar acesso Inclusive as rotas que eu tô visualizando Que eu tô entrando Que eu tô abrindo o modal As rotas que eu tô visualizando Que eu preciso visualizar e capturar informações Eu preciso dar acesso a elas Então se eu posso editar um usuário E essas informações eu busco através de uma rota Eu tenho que dar autorização pra esse cara Certo? Então aqui em cima Eu tenho um cara chamado Show Usuário Show Tá? Eu preciso dar autorização pra esse cara aqui Senão nada funciona Tá? Ele que vai trazer a minha lista de usuários Então se eu vir aqui Dados do usuário Tá? Ele não vai ficar no menu Eu não quero que esse cara tenha no menu Tá? Ele vai ficar dentro de COGS mesmo E aqui eu posso botar um Simplesmente Dados do usuário O Doge pode ver? Ele não pode editar o usuário Então eu não preciso que ele veja As informações do usuário Certo? Então vamos lá Eu vou atualizar E agora sim Ele vai me trazer As informações do usuário Por quê? Porque agora eu tenho acesso A ter essas informações do usuário Então se eu vir aqui Eu tenho acesso A ter as minhas informações do usuário Se eu mudar aqui O nome do meu usuário 1 aqui Pra 2 Por exemplo Ele vai mudar o nome do meu usuário pra 2 Certo? E ele vai me jogar Pro meu Pro minha tela principal Por quê? Porque provavelmente Quando eu faço isso Eu redireciono Pro minha tela principal Certo? É... Beleza Eu não quero mais que aconteça isso Eu quero Simplesmente Quando eu editar E a gente vai lá agora Dentro do nosso user Location Local Modal E aí no modal de editar Eu quero que o reload Seja true Tá? E eu quero que o reload Seja true E aqui ó Dentro do meu controle do usuário Eu não quero Eu não quero Que ele redirecione Pra Pra minha rota Tá? Então quando eu vim aqui E editar o meu usuário Eu só quero que ele dê um reload E mostre pra mim O que eu fiz Então eu vou tirar o 2 aqui E eu vou atualizar Atualizei Agora ele vai dar um reload E mostrar pra mim ali Eu não quero pra mim Pra uma outra rota Então fechou É isso que aconteceu Então vamos lá Esse cara Ele tem acesso Tanto Tanto se ele for Uma função N2 Ou se ele for Do departamento de suporte Certo? Agora O que a gente vai fazer? A gente vai criar novas rotas Que exigem um nível de usuário maior Que são as rotas Que vão cadastrar As funções E vão Gerenciar essas funções Se eu deixar Qualquer nível de usuário Entrar nessas rotas Ele pode acabar com o sistema Só que isso a gente vai fazer Pra uma próxima aula Porque a aula já ficou bem extensa Tá? Até mais pessoal Tchau